Inicialmente planejada para ser uma minissérie de seis episódios, The Witcher A Origem sofreu muito na pós-produção, já que os editores encontraram muitas falhas narrativas na história. E para consertar isso, a Netflix gastou um dinheirinho ali em refilmagem e transformou os seis episódios em somente quatro, né? Eles condensaram a história. E acabou que condensar a história tornou a montagem da série bem ali complicada, porque as coisas ficaram bem apressadas e eu quero falar sobre isso nesse vídeo. E para eu falar um pouquinho melhor sobre tudo que eu preciso, né? Exemplificar da série, esse vídeo terá spoilers, então já fiquem avisados, tá? E antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante. Clica no botão do like, que eu aposto que você vai gostar. E claro, comenta lá embaixo a sua opinião se você gostou de The Witcher A Origem ou se você não gostou. Eu quero muito saber. Discutam nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler. Ambientado em 1200, antes da série original, The Witcher A Origem mostra como aconteceu a conjuração das esferas e também deu um pontapé na história do primeiro bruxo. Temos aqui dois protagonistas, no caso o Fijol e a Ellie, que deveriam ser simpáticos, né? E a gente se relacionar com eles, mas acaba sendo difícil isso acontecer, porque a série força um romance entre os dois que acaba não se tornando tão natural. Então dentro da série, a gente acaba notando que a Ellie é uma personagem muito interessante para a proposta geral, mas o romance dos dois acaba sendo um grande pecilho para a gente criar uma relação maior com eles. A série fica batendo toda hora na mesma tecla sobre o amor que um sente pelo outro, e eles fazem muito isso para que a morte do Fijol, que acaba meio que ganhando um sub-enredo extremamente exagerado, onde ele vira uma fera e só a canção ali da nossa guerreira Bardo, ele pode distrair ele, blá blá blá. Enfim, essa traminha romântica dos dois tira o brilho dos personagens. E além de não tornar a história emocionante como eles queriam, também ocupa muito espaço desnecessário, que poderia muito bem ter sido remanejado para dar mais destaque para outros personagens, como a personagem da Michelle Yeoh, que tem pouco protagonismo na série. Imagina você ter uma atriz desse calibre e dar um papel medíocre para ela. É o que acontece aqui. A personagem Cissian é uma ótima Mestre Espada Shin, mas, tristemente, ela nunca ganha o destaque merecido. Assim como também o Irmão Morte, que ironicamente não mata alguém, né? E é engraçado. Mas ele e a Nan, Meldoth, que é bem ali hilária, eles acabam sendo antagonistas. E eles têm muito carisma para entregar, sabe? Mais do que o casal de protagonistas. A Meldoth até se tornou uma das minhas personagens favoritas dessa minissérie, já que ela tem a melhor motivação para querer vingança contra o Império Dourado. E ela também era bem marrenta, mas essa maneira marrenta dela até me fazia rir. Então ela era uma personagem que tinha a combinação perfeita de absolutamente tudo, mas ela não ganhou o protagonismo da série. Às vezes eu sentia que nem antagonista ela era, que ela era só uma participação especial. E por falar em participações especiais, o nosso amado bardo Jesker também vira e mexe e dá o ar da graça aqui nessa minissérie. Mas o Tadinho, que era um destaque da Witcher, não consegue exalar seu charme envolvente, igual ele fazia na série original. E o personagem dele acaba sendo resumido a ter algumas participações uma vez ou outra. É bem decepcionante a maneira com que o roteiro tratou os personagens dessa série. E eu fiquei bem pra baixo quando eu fui vendo a evolução dos personagens, né? Porque não existia evolução, mas eu tinha que colocar como evolução aqui. E vamos para o próximo assunto, que no caso é sobre as refilmagens. Lembra que eu falei sobre isso lá na introdução do vídeo? Então, tem uma coisa que me fez notar as sequências que eram da fotografia principal e as sequências que eram da refilmagem. No caso, o adesivo no queixo da Michelle Yeoh era muito notável quando as cenas eram da refilmagem. Porque se você olha os episódios iniciais que não tem refilmagem, é muito bem colocado o adesivo. Mas já para os episódios finais, no meio da temporada, você nota que tem ali um contorno nesse tal adesivo. Eu assisti a série em 4K, então assim, eu vi até os poros da Michelle Yeoh. E esse negócio de maquiagem foi uma coisa que parece que fizeram as pressas. Ah, refilma, refilma, refilma. Fizeram. E dito isso, né, as refilmagens também devem ter impactado no orçamento que sobrou para fazerem os efeitos, né, o VFX da série. Porque, gente, os efeitos daqui são tão medianos. Com destaque para os efeitos especiais dos monstros, que eram ínfimos. Meu Deus do céu. Mas se eu precisar, assim, falar de alguma cena boa, de alguma coisa boa, dar pontos positivos para a série, isso me faz aqui colocar na mesa que as cenas externas na Islândia, onde os personagens estavam embarcando na sua jornada, essas cenas foram lindas de serem vistas. A filmografia das cenas, a fotografia, a forma com que foi gravada e colocada aí na montagem da série, né, os ângulos, tudo isso, ó, muito bom. As cenas de luta também da personagem da Michelle Yeoh eram bem coreografadas, ela conseguia entregar tudo de si nas cenas. Então, mesmo que ela não era uma personagem de destaque, quando ela aparecia para lutar, eram cenas ótimas. Também com a fotografia muito bem colocada, né, o sangue estava ali no momento certo, não era exagerado, entendo, legal. Mas o resto do mundo construído aqui nesse prequel, o resto aí do ambiente que a gente vê, tinha uma construção fraca e não era tão impactante, tão chamativo quanto da série original. E não dêem risada do que eu vou falar, tá? Mas o cenário de Shintra, que era uma ambientação recorrente na série que vivia aparecendo, parecia ali cenário de novela bíblica da Record. E por falar nisso, a nossa vilã da série, a Merwin, era o estereótipo da vilã de novela bíblica. Ela era insuportável e junto do seu parceiro Bella, eles meio que conspiravam para conseguir ali o poder supremo do continente, para assim criar a Era Dourada dos Elfos. E quanto mais os dois ali armavam seus planos, mas eles pareciam dois robozinhos sem personalidade. Toda essa trama política dos dois era muito desinteressante. Os dois atores até tentavam entregar personagens convincentes, mas não adiantava, já que os diálogos deles eram horríveis. E mais horrível que o diálogo dos dois, só o enredo do Baylor. Que queria porque queria usar a magia do caos ali igual o maluco. E o monstro Hydra também estava entrelaçado no enredo dele. E também teve uma ceninha bem mequetrefe. Além disso, a história da conexão desse personagem com os monólitos poderia ter sido um twist interessante para o final, mas acabou que tudo que esse personagem fazia era muito premeditado pela gente e nada chegava a ser surpreendente ou impactante. Era tipo, hum, você vai fazer uma maldade agora. Legal. E o que mais me entristece nessa série é que ela tinha um baita potencial. Ela foi uma série que começou bem, mas foi decaindo até chegar no episódio final, que foi bem corrido. Entretanto, esse episódio até mostrou ali o momento exato da conjuração das esferas, que era o que a gente queria ver, né? Que a gente queria saber há bastante tempo. Sendo que essa união das esferas aconteceu quando o véu entre os mundos foi quebrado, e os mundos se fundiram, e várias espécies acabaram sendo unificadas. Tanto que os humanos foram parar no mundo dos monstros, e esse momento foi fantástico, sabe? E ainda nesse desfecho, nós também vimos a fidel grávida do primeiro Witcher, e esse enredo até seria um bom ponto de início, para a gente entender melhor a real origem de toda a sociedade que a gente vê em The Witcher. Mas a série acaba bem nesse momento. E a gente sabe que não vai ter uma continuação, porque é uma minissérie, e é uma minissérie que foi mal avaliada pelos críticos, e provavelmente vai ser mal avaliada pelas pessoas que gostam desse universo. E a única coisa que deu para ser bem aproveitada nesse final, foi aquela cena pós-crédito, que mostrou a Valocke olhando ali, com segundas intenções para a Ciri, e isso conecta meio que essa série prequel à série original, mostrando que esse cara foi o pontapé da guerra que a gente vê ali na série original, né? Onde todos querem perseguir a Ciri, porque ela é muito importante, blá blá blá. O vício dele em monólitos até que serviu para alguma coisa, no final das contas, né? No geral, The Witcher à origem entregou o que prometeu, isso a gente não pode negar. No caso agora, a gente sabe que os monólitos permitem viagem no tempo, viagem entre mundos, e que eles foram ali os responsáveis por unificar as esferas, as embarcações humanas e o mundo dos monstros, né, das esferas, acabaram colidindo num ponto por causa disso. Mas no final, o roteiro da série era risível. E era tanto diálogo cafona colocado ali para os vilões e para os personagens centrais falarem, que parecia que eu estava assistindo uma série da CW. Era cada coisa brega e clichê que eu dava risada da construção dos personagens, coisa que não era para acontecer. E isso até me faz pensar que essa é a versão final. Imagina a versão de seis episódios que eles iam meio que lançar antes. Ia ser dez vezes pior. É, quer dizer, né, não sei, às vezes podia ser melhor, a gente nunca vai saber. Mas se eles se filmaram, né, era porque tinha erro, então, sei lá. Mas a série tinha muito conceito, tinha muito coração, porém acabou que no final das contas os roteiristas tropeçaram no próprio pé porque ficou uma bostinha. Ficou ok, vai, bostinha não. Ficou ok. Não é ruim, não é bom, é assistível na medida e é isso. Graças a Deus são quatro episódios, acaba rápido. Mas me conta aí o que vocês acharam de The Witcher A Origem. Coloca nos comentários, não esquece de clicar no botão do like que é muito importante. E claro, se inscreve aqui no canal para próximos vídeos de séries e de filme, gente. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.